Tudo limpo! Vá, pare, espere, vá rápido. A vida de um soldado. Não é por aqui. Vem ver isso. E aí, chefe? Qual seria a aparência de uma caixa mágica? Isso não podia esperar até amanhã? Vamos lá. Vamos lá. O que? A Cron... A Cron... A Cron... Ela tá coberta por ela. O quê? Acertei. Não letal. Sabe disso, né? O que? A Cron... A Cron... A Cron... O que? O que? A Cron... Isso é o que tá acontecendo! A CIDADE NO BRASIL Equipe de frente, por que ainda não estão procurando aquela caixa droga? Tem inimigos na sua área. Bom, doutor Domingues. Não dou a mínima pro Domingues. Encontre Lara Croft e matem ela. Não posso levar mais nada. Encontre Lara Croft? Como? Sobraram poucos de nós pra isso. Era pra ser uma operação de pesquisa. Vamos só nos espalhar e fazer o possível. Eu cubro esta área, você fica aqui. Mas que merda aconteceu na cidade? Temos mesmo que impedir ela. É melhor voltar já pra cá. Mara Croft, não tem como não admirar sua persistência. Tem surgido órgãos novas a cada meia hora. Primeiro? Preguiçoso da porra. Agora eu tenho que fazer tudo. Tô com um pressentimento ruim. Basculhem a área. De cima a baixo. Ali, talvez. Vou dar uma olhada. Vou dar uma olhada. De cima a baixo. Pergunta a baixo. Pergunta a baixo. Ah, merda! Ah! Unidades, relatório da situação. Cardinal 2, tudo limpo. O que está acontecendo, comandante? Fomos atingidos por um tremor. Equipe capa. Tudo limpo, senhor. Aqui é Cardinal 2. Há danos de tremores em Juliette 3. Um deslizamento destruiu a plataforma de bombeamento terciária sem incêndios. Árvores caídas correram completamente a via de acesso ao Pino 2. Ai, mas que inferno. O que é que eu tenho que fazer? Ah, o Norato morreu. Levou um tiro do Hork nas costas. Eu não estou com a caixa. Jonah, meu Deus. Se alguma coisa acontecer com ele... Mas que droga. Oi, Lara. Quem é? Tô suspeitando que é você monitorando minhas comunicações desde o México. Hork. Comandante Hork. Você tem escutado minhas mensagens e agora eu tô te escutando. Outro sismo precursor. Como se sente sabendo que é responsável por todos os cataclismos? Todo sofrimento. Eu sei o que eu fiz. A sua expressão quando Domingues te contou. Mas você tinha que ter aquele punhal, não é? Base externa. A Croft está adentrando a sua área. Encontrem-na. A Croft passou pelos caras na praia. Não pode acontecer de novo. É melhor investigarmos. Tinha algo interessante no novo carregamento? Óculos termais, Cavaleiros. Vou avançar. Achei alguma coisa. Onde? Merda. Algo errado. increases. A gente esqueça de entregar o peor ou não. Mirma aqui. É o sitzenenário não? Quer precisa chorar com alguém... O que é? Que isso não olha lá? No aço está levando lá. Ah, aqui é perfeito! E... O submission é ele! Ele está tirando! O que... O que? Merda. Alarme falso. Era um animal. Aí, a gente vai conseguir iluminação ou não? Nunca vou conseguir fazer eles trabalharem se continuar me incomodando. Por que tanta pressa do nada? O Hork diz que a Croft vai passar por aqui. Mas que droga. Tá certo. Vou correr. Aí vamos nós. Esses óculos captaram alguma coisa? Pequenos animais. Nada importante. Eu vou vasculhar a área toda. Vamos achar ela. Não pode estar preparada desta vez. Acho que eu tô vendo algo. Não vi nada. E você? Também. Ele podia ter avisado que ia embora. Tomem a batida. Preciso investigar isso. Sim. Vasculhem a área. Entendido, líder. Você é só uma. Pode fazer. Melhores investigados. Merda. Eu preciso achar ela. Merda. Invazora eliminada. Confirmada. Achei alguma coisa. Onde? Merda. Alarme falso. Era um animal. Aí, a gente vai conseguir iluminação ou não? Nunca vou conseguir fazer eles trabalharem se continuar me incomodando. Por que tanta pressa do nada? O Hork diz que a Croft vai passar por aqui. Mas que droga. Tá certo. Vou correr. Espera. Eu vejo algo da minha posição. Tomando posição defensiva. Achei alguma coisa. Onde? Merda. Alarme falso. Era um animal. Aí, a gente vai conseguir iluminação ou não? Nunca vou conseguir fazer eles trabalharem se continuar me incomodando. Por que tanta pressa do nada? O Hork diz que a Croft vai passar por aqui. Mas que droga. Tá certo. Vou correr. O quê? Foi investigado. Aí vamos nós. Porra, é igual. O que aconteceu? O que aconteceu? Droga, ela está nos caçando. Vou relatar. Melhor averiguar isso. Nada aqui. Entendido? Virem algo, atirem. Buscando. Entendido. A área está vazia. Me batou na riva, me batou na riva! Me batou na riva! Me batou na riva! Me batou na riva! Não há vergonha de existir! Não! Não há vergonha de existir! Não há vergonha de existir! Hora de atirar! Vamos verificar! Melhor ligar pra base! Não há vergonha de existir! Não há vergonha de existir! Vamos lá! 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 Vamos lá. Mas que droga, gente. Usem os óculos. Encontrem-na. Boa noite, Ralph. Boa noite, Sam. Tá vendo alguém? Se eu tivesse, estaria atirando. Ele deve voltar logo. Eu acho. O quê? Pode chegar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O que aconteceu? O homem é batido! Merda! É agora! Fica frio, cara! Devagar! Atenção! 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 De dela! Atenção! 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 O que? Vou te encontrar! É a receita de um alucinógeno. Às vezes, é usado em guerras. Isso deve ajudar. Se eu usar isso nas flechas, pode me dar uma vantagem contra a trindade. A trindade 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 Impossível, não posso levar mais nada Tudo cheio, não posso carregar mais nada Impossível, não posso levar mais nada Bom galera, vamos continuar daqui Esse comecinho eu estava sem áudio Vamos seguir aqui Temos agora uma flecha Se me mostrar o cadáver dela, a sua equipe toda será próxima no treino de diáconos Desligo O que aconteceu? Porra Isso foi uma loucura Eu preciso descobrir que merda está acontecendo Espalhe-se, armas em punho Vai em cima Temos uma invasora Temos uma invasora Temos uma invasora E depois Você vai morrer aqui Estão sendo ovejadas Ela está quase caindo Pegaram Mas eu matei o cara errado Equipe tal, a Croft está num vetor perto de sua posição Repito, a Croft está perto de vocês Certo, eu peguei esse cara aqui Se me mostrar o cadáver dela, a sua equipe toda será próxima no treino de diáconos Desligo Você está bem? Você é um deles Não, não, não Não Beleza Ela não tem chance. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. O acampamento não tá captando meu sinal. Quando isso estiver funcionando, vai aumentar o sinal. Tá. Como é que eu conserto isso aqui? Cadê os reforços? Não. Não. Precisa de uma mão? Ele tá louco? Não. Não. Deus. Mas que merda tá acontecendo? Estamos matando merda. Mas que diabos? Ouve. 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 Eu tô bem sensível aqui. Aliminei uma galera lá em cima, mas... Equipe Down, a Croft está num vetor perto de sua posição. Repito, a Croft está perto de vocês. Jesus Cristo! Nossa, você está horrível! Nossa! Puta! Ela não tem chance. Não tenho espaço suficiente pra isso. Dá pra iluminar mais aqui? Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Quando isso estiver funcionando, vai aumentar o sinal. Que tal mais luz? Assim que terminar com o rádio. Cadê os reforços? Isso deve... O que houve? Fique longe! É impossível. Não posso levar mais nada. Você vai sobreviver? Bom, ali foi mais dois. Ah, merda! Entendido, líder. Ah! 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 É hora de acabar com isso. Ataque a invasora. Você tem ideia de quem nós somos? Não tem o nome, cara. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Impossível. Não posso levar mais nada. Eu acho que aqui eu peguei todo mundo. Eu acho. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Impossível. Não posso levar mais nada. Não tenho espaço suficiente pra isso. Nosso inventário tá cheio. Impossível. Não posso levar mais nada. Não posso levar mais nada. Não tenho espaço suficiente pra isso. Passamos essa etapa aqui. Vamos lá. Jonah. Jonah. Jonah, responde, por favor. Ele não vai responder, Lara. O quê? Ele tá morto. Agora pode adicionar seu amigo Jonah à lista de pessoas que você matou. Vai se foder, Hork. Se quiser recolher o corpo dele, tá na refinaria. Tô indo atrás de você. Não vou pegar nada agora, não. Vamos seguir aqui viagem. Não, isso aqui é um trecho pesado, galera. Deixa eu ver se é aqui mesmo. O que é isso? Cardinal 2, tenho um alvo na mira. Merda! Maradino 4, posição. Aprenda o fogo! Estou na frente! Estou na frente! Maravilha! Morreu! Fiquei perdido ali! Ele não pode ser! E agora, você... Não aclar... Não aclaram você, pessoal. Eu vou pegar da yere! Fiquei de lado. Fiquei de lado. Nossa, fuzilaram ela Vamos lançar em viva As vezes eu sinto que preciso seguir em frente e que se não fizer isso, vou decepcionar todos Isso não, se aproxima e é a primeira de muitas catástrofes, a culpa é sua Preciso ir, sou a única aqui É a única aqui, o que? Essa cena é legal Ela era ressurgindo É, forçou, né? Eu vou te encontrar Isso vai te fazer aparecer O cara tá correndo da gente Aí não, né? Você tem ideia de que... Até esse perto eu tô perdendo muito sangue, muito rápido Acampamento, aqui é Cardinal 2 Reforçam no solo Isso é tudo que tem? Isso é tudo que tem? Perdemos nosso líder Estão sendo massacrados Meu... Aqui é Cardinal 2, vamos atingir as condições estáveis O Lord se foi, mas ele te deixou um presente Não pode se esconder de mim Não pode se esconder de mim Não pode se esconder de mim Merda Cardinal 2, não podemos mais ser atingidos Vem pra cima Não pode se esconder de mim Não sei se ela está arrependida 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 Qual era a pista? Coração da serpente? Algo assim? O coração da serpente está no cálice Perto das faças de pedra E de que tipo de cálice estamos falando? Algum tipo de taça? Uma taça? Isso não é muito maia Espera Não é maia A pista foi deixada por um missionário do século XVII, Andrés Lopes, um jesuíta A serpente no cálice é o símbolo de São João Estamos procurando por um lugar sagrado do cristianismo Como uma igreja de São João? É um nome bem comum Podem ser várias Não próximas de Pai Titi Vamos, a estrada é pra cá Podemos sair daqui e falar com algumas pessoas? Quase morreu Galera, foi isso aí por hora Deixa eu só pegar a abertura aqui E a gente continua no próximo vídeo Pra onde ela foi? Missão de San Juan, Peru Ali está, a igreja de San Juan Vamos nos separar Vou procurar por pistas do Lopes Vou perguntar por aí Ver o que descubram Então é isso aí galera A gente volta no próximo vídeo Curte aí, dá um like Compartilha Vai dar uma ajuda pra gente Valeu